vai para as mamas do Nubê que eu vou levar essa praia e ela vai ser papo aí agora aí é aquilo mesmo que tá ligado é todo safado ligando pra mim assim vai lá velho bora chegar lá demorou parceiro demorou respeitar minha história antes de bater no peito julgar baixar a bola vai 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 meu pai meu filho meu pai dessa vida espírito santo de Deus liberta ele meu pai dessa vida meu pai do crime meu pai de droga meu pai de arma Jesus vai libertando em nome de Jesus meu Deus do céu um tiro onde foi esse tiro meu Deus liberta meu filho meu Deus proteja meu filho meu dar de tiro Jesus proteja pai em nome de Jesus proteja meu filho meu Senhor oh meu Deus proteja meu Deus eu lembro que vai vai RS Não vai correr! 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 Em nome de Jesus, para a glória de Jesus e todos dizem... Amém!